DJ Wizard, um pro show das Américas Se quiser tocar toque, se não quiser tocar escuta NPC Size lançou mais um, caralho, filha da p... Vem com DJ NPC Size que ele é mó piranha Vem com DJ Wizards que ele é mó piranha Ele te bota soca soca sem nem ter preocupação Ele te bota soca 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 sem nem ter preocupação Depois do bailão você vai ir pra minha teta Soca 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 na buceta Ele te bota soca 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 Ele te bota saca 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 Cê não te preocupa E daí o Wizz aqui ou pro chutezza querer Se quiser trocar tosce se quiser trocar choc NPSs ela sou mais um de caralho filha da p... Ele te bota saca saca sem nem ter preocupa Ele te bota saca 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 soca Depois do bailão, você vai ir pra minha teta Soca, 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 soca na buceta Soca, 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 soca na buceta Ele te bota soca, 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 soca Soca, 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 so A CIDADE NO BRASIL 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 Mas essa é a Didi Duda, representa a colherada Quem disse aqui no baile que o DJ não ia vim Quem disse aqui no baile que o da Doze não ia vim Ela ia, ela ia, ela ia, ela ia Ele vai socar, 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 socar Manha vim! Voca, soca, soca Ai vim! Se entrar aqui na base você vai sair perneta Você vai sair perneta Você vai sair perneta Se entrar aqui na base você vai sair perneta Mas essa é a Didi Duda, representa a mulherada Quem disse aqui no baile que o DJ não ia vim Quem disse aqui no baile que o da Doze não ia vim Se entrar aqui na base você vai sair perneta Você vai sair perneta Se entrar aqui na base você vai sair perneta Você vai sair perneta Você vai sair perneta Você vai sair perneta Você vai sair perleta Ponga 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 P Torne-verto, torne-verto, torne-verto Vai, 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 toma, 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 toma Mas essa é a atitude da responsável Torne-verto, torne-verto Torne-verto, torne-verto, torne-verto Torne-verto, torne-verto, torne-verto Torne-verto, torne-verto, torne-verto Botanil, 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 botanil Desce e rebola a novinha Desce seu robô de bandida Robô de bandida, robô de bandida Desce e rebola a novinha Desce seu robô de bandida Robô de bandida, robô de bandida Desce e rebola a novinha E esse é o palco da DJ Duda E o palco da sensacional Borré bola no brown, borré bola no brown Joga as potras vê que pra曲ar Borré bola no brown, borré bola no brown ócou Cort e neve o moleque que queue Obrigado.